O outro time é bem ruimzinho, cara. A gente vai comer eles vivos. Tipo ruim assim como eu? Não, não. O KD dele é 0.1. Quanto que tá meu KD? Que eu nem vi isso. Tá 0.7. Ah, meu padrão de KD é esse mesmo. 0.8, 0.7. Ah, ela tá 0.6 agora. Fonte ligada no rabanete. Rotata. Ué. Tu escreveu petato, eu acho, capitinho. Ué. 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 Ah, não. Ah, eu vi cheio, a gente ia ganhar facinhozinho. Aí não dá graça. Prefiro morrer do que os caras que mataram desse jeito. Oxe, sério. Voltam 10 segundos. Sessão em 5 segundos. É, mas daqui a pouco vai trajeto novo na partida. Vá até o local do confinamento biológico. Ai, gente, é muito lento esses caras aqui. Deixa eu pegar a câmera. Ah, você já destruiu lá, Meg? A câmera? Rebonda o carregador. Destrui, destrui. Esse cara também é pesadão. Eu não gosto desses caras pesados. Parada. Dá pra dar TK de... De pacada? Não. Não. Tentei agora. É, tentei aqui também. Vou achar umas câmeras que ficam aqui, cara. Atirando uma frag! Granada frag nele. É aqui mesmo que estão. Ai, ai, ai. Embaixo ali. Alguém aqui curte jogo... Que gênero que é esse jogo? Acho que é plataforma. Não curto. Não? Eu gosto, eu gosto. Mas você conhece o Limbo, Omega? Conheço muito. Conheço. Você não gostou do Limbo? Sim, foi de remota. Mano, aquele jogo é muito foda. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Giovanni, eu te recom... Você zerou ele? Zerei. Eu te recomendo, então, o sucessor dele. O Inside, né? O Inside, né? Cara, que que é aquilo, né? Eu já vi, eu já vi ele já. Eu só não entendi muito bem, não. Não, então, mas mesmo assim, quem entra no jogo, o jogo já te deixa assim, já começa a jogar aí, porque não tem história, não. Ele tem a história, mas ele não mostra a história, entendeu? Eu senti a interpretação dele, tipo, eu comecei a interpretar, eu falei assim, não, tá ok, faz sentido na minha cabeça. Só que no final, cara, no final, sei lá, me explodiu a minha cabeça, eu não entendi nada. Ah, você já viu o Inside inteiro? Já, já. O Lindo. É curtinho o jogo. É, não, porque eu tô... comecei a jogar ele faz pouco tempo, sabe? Aham, não, então eu não vou te contar, não. Mas é porque assim, o Limbo, apesar do final dele ser o mesmo que o começo, você sente que aquele negócio ali, tipo, de repente ele tá no Limbo, o Limbo é quando a pessoa morre, e sabe, fica naquele loop. Agora o Inside não, não fez sentido, cara. É, o Inside ele fica meio que... Ele te deixa, é igual o Limbo, o Limbo se você não pesquisa, mano, você não sabe porque que o menininho tá na floresta lá, a maior... É... Sozinho, entendeu? Ele tá atrás da irmã, nem você sabe que ele tá atrás da irmã dele. Porém, dá... É... Ainda dá pra ter uma noção, sabe? Dá pra ter uma ideia, uma interpretação assim. Agora no Inside não, cara. Não. No Inside eu achei muito obscuro. Sim. Muito obscuro. É sinistrão mesmo. Aqui, ó. Nossa, mentira. Hackzão. 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 Quem me matou? Biscoito aí, não foi? É. Como que ele te matou, cara? Não sei, cara. Ele deve estar com 10 de vidro. Vara aí, vara aí, caprichinho. Vara, vara, aí. Vara, vara, vara. Vara, vara, vara. Vara, vara. Vara, vara. Vara, vara. Derrubei um. Vara. 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 Jogamos bem, hein? Caraca, eu com essa tábua na frente, eu não consegui fazer nada. Enquanto eu não me livrasse dessa tábua aí na frente, eu não ia atirar no cara, velho. Sério. Beleza. Eu só senti uma... É porque assim... Eles foram os três, né, da empresa que desenvolveram, porque a empresa indie só foi formada pelos três programadores lá. Como eles demoraram muito, eu imaginei, pô, vai vir com uma história maneira, tipo, pode ser nessa mesma pegada de ser misterioso. Só que pra mim é demais, cara. É, então eu acho que eles demorou muito... Eu acho que eles demorou muito foi pra fazer umas puzzles. Sei lá. O Limbo é maior que aquele ali, né, cara? É, pô, duas horas... É, cara, eu achei muito pouco, muito... Achei que eles pecaram um pouco nisso, porque, pô, demorou seis anos no... No desenvolvimento dele. É. E parado, eles não estavam com um projeto paralelo, nem nada disso. A gente tem gemer aqui embaixo. Embaixo? Ah, tá na parte de baixo aqui. Ó, vou explotar alguém aqui. Ah, pô, em cima então. Ah, tô em cima? É, você tá em cima, eu que tô embaixo. Hihi. 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 O seu scroll não tá funcionando ainda não? Hihi. O seu scroll tá funcionando ainda não? Hihi. Não entendi ainda. O scroll não tá... ainda não do mouse? Ah, eu troquei, eu troquei antes de me irritar. O 4? Ó, aperta o botão 4 ali que funciona como scroll. Tô ligado. Eu vi. Acabou de dar TK num para aqui. Eu vi um TK e, Hihi, Menga. Você olhou no olho dele e falou assim, você vai agora, hein, cara. Tem como, não tem como, né, eu colocar armadilha aqui. Peraí, calma, calma. O cara vai rushar aqui, quer ver? Nós somos um agente das forças inimigas. Pode proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Calma, lixo. Inimigos eliminados. Estão aliada bem-sucedida. Uhu. E a roupa combinando com a de todo mundo, ó. Tchau, tchau.